Slam House de Colchões, o maior revendedor multimarcas de colchões da América Latina, hoje no Shopping Park Dom Pedro, entrada das pedras. E começou a queima de estoque anual com ofertas imbatíveis, Juliana. E fala um top de linha então, Sérgio. Vamos lá, modelo Rich, muda aqui em colho, com molas ensacadas de um a um, já sabe. Mexe no lado da cama, outra pessoa não percebe. Só 12 parcelas de R$ 84,00 e começa a pagar daqui a 30 dias. Gente, começa a pagar daqui a 30 dias. E tem Havana também, né? Com molas ensacadas de um a um, íons de prata, fibra de antologia de eucalipto e Eurotop, que deixa o colchão lindo, só 12 parcelas de R$ 78,00. Tá maravilhoso, e tem Epeda também. O primeiro colchão de molas do Brasil, também por 12 parcelas de R$ 78,00. Gente, corre pra cá na Sleep House e vamos fechar com chave de ouro, o pressaço então. Classic, essa oferta, Juliana, é só pra essa semana, tá? 12 parcelinhas de R$ 46,00, então você tem que vir correndo agora pra Sleep House. Corre pra cá, gente. Sleep House, colchão. Seu sono começa aqui, vem correndo, vem. Vem pra cá.